Norte Pumbas 2023. Origem, todos numa só vida. E a contagem regressiva já começou para o maior festival da região norte do país, com o tema Origens, todos numa só vida, que traz de volta o nosso passado, resgatando as nossas raízes. Cada detalhe é crucial nesse momento para a confecção dos figurinos que vão dar vida aos itens do Festival Norte Pumbas. Marcelo Dias é quem assina os figurinos deste ano. Nessa etapa, os retoques finais fazem parte para os dias que antecedem o festival. Se a dos outros anos já foi boa, esse ano será impecável, né? Nós já estamos nas fases finais de todas as fantasias, todos os figurinos já estão quase prontos, material já está todo estocado, prontinho, embalado, pronto para o dia 9. Você vê uma das melhores lives do estado do Amazonas, se não do Brasil. Penas e lantejoulas compõem os acessórios que, de um por um, criam arte. A natureza vem com foco na produção dos figurinos que vão compor os itens como Zinhazinha, Pajé, Porto Estandarte e Cuiamporanga. Esse ano a gente vem com uma temática diferente, né? Esse ano nós trouxemos muito para regionalização. Como o tema é Origem e agora a gente chama de Povos Originários, Então vocês vão ter muita surpresa, tipo a abertura nossa esse ano, vou dando uma palhinha, hein? Já vai ser com a entrada de dois pajés, né? A gente já vai ter duas tribos junto com dois pajés, entre outros itens que vão vir aí. Mas todos eles vêm enfatizando a natureza. O Festival Norte Bombay chega à quarta edição em 2023. Este ano acontece no Copacabana Choperia, na Avenida do Turismo, aberto ao público. Se você quiser participar, é fácil. Basta acessar o portal norte.com.br e preencher com seus dados. Pronto, é só aguardar o dia 9 de junho para a grande festa. Vem brincar, vem, vem dançar, um danço pra lá, dança pra cá. Na Norte Bombay, na Norte Bombay, na Norte Bombay, vem. Norte Bombay, 2023. Oferecimento Nova Era, tá no Nova Era, tá em casa. Isamel, planos de saúde. Apoio Casa das Correias, cada dia mais perto de você. E Plural Plus, comunicação corporativa na palma da mão. Apoio Casa das Correias, cada dia mais perto de você. Apoio Casa das Correias, cada dia mais perto de você.